Eu converso com a doutora Creuza Oliveira, presidenta de honra da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que está contando a magnífica trajetória dela e de suas companheiras neste duro ofício, que é o de trabalhar na casa das pessoas, que ela mesma já tocou no tema, é luxo ou é necessidade? Nós vamos voltar a isso, mas antes eu quero que a senhora responda a uma outra ex-ministra, a ex-ministra das mulheres do governo Dilma Rousseff, a ministra Eleonora Menecucci. Minha querida Creuza, é uma honra muito grande estar neste programa, participar dele, dialogando com você. Você sabe o respeito, a admiração, a amizade que eu tenho por você. Eu quero aqui colocar três pequenas questões para este nosso diálogo. A primeira é, sem dúvida, o impacto que teve entre as trabalhadoras domésticas, a sanção da PEC das trabalhadoras domésticas, pela nossa querida presidenta Dilma Rousseff, quando eu estava como ministra e você na liderança dessa categoria. E, aproveitando o gancho, perguntar para você qual o impacto da pandemia, da terrível pandemia, do terrível negacionismo do governo passado, sobre as trabalhadoras domésticas. Mais ou menos, quantas mulheres trabalhadoras domésticas foram atingidas pela pandemia? Morreram. E quantas foram obrigadas a trabalhar pegando condução, transporte coletivo? Eu quero dizer, Creuza, que para você eu desejo tudo do bom e do melhor. Muita saúde, muita serenidade, muita força, muita determinação para você continuar essa pessoa maravilhosa que nos encanta a todas. Estamos sempre juntas nas todas as lutas. Na luta pela democracia, na luta contra as injustiças sociais, na luta contra o feminicídio, na luta contra o racismo, na luta contra a LGBTQI, fobia. Tudo isso a favor das mulheres indígenas, dos povos tradicionais. Então, minha querida, estamos juntas. Isso é o que importa. Um beijo muito grande e aproveito também e mandar um beijo para o meu querido amigo Juca Kifuri. Muito bom. Muito bem, muito bom, muito bom. Eu agradeço também a nossa ministra, Eleonora, que também foi uma grande parceira durante todo o processo da luta nossa. Eu, como presidenta da Federação Nacional e, com certeza, participante também do Conselho das Mulheres, representando as trabalhadoras domésticas no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Foi assim, vários momentos, em conferência, em audiências públicas, muitos momentos, nós passamos juntos com a nossa ministra. Na época do golpe, estávamos juntas lá, dando apoio à nossa presidenta Dilma. Foi assim, momentos importantes, históricos. E, com certeza... Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Eu tenho, em função do que a senhora disse no primeiro bloco, fiquei com duas perguntas na cabeça. A primeira, me parece que a senhora não se lembra ou não sabe o nome da candidata que a senhora ouviu no rádio e que a fez ir procurar a reunião. A senhora não sabe? Eu lembro que ela era dona de uma rede de loja, que era na Más Sapateiro, e a rede de loja era a Jimmy Crachete, a loja. E ela era conhecida como Jimmy. Eu não conheci, nunca estive pessoalmente com ela, mas ela não sabe o bem que ela me fez a mim e a outras, né? Exato. Essa é uma figura que a gente precisa descobrir. Vamos nos empenhar nisso. A segunda questão, que é uma questão que a senhora colocou do debate que me interessa, que a senhora aprofunde um pouco. Afinal, o trabalho doméstico num país como o Brasil é um luxo ou é uma necessidade? A senhora imagina um dia, eu sei, nós não vamos ver, ok? Mas a senhora imagina um dia que não haja mais trabalho doméstico ou a senhora, em última análise, luta mais para que o trabalho doméstico seja reconhecido como deve ser? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, a minha visão é que o trabalho doméstico, ele é uma necessidade, sim. É uma necessidade para quem precisa trabalhar, né? E tem que ter, que são mães sozinhas, né? Que sustenta a sua família com o trabalho doméstico, né? O emprego doméstico, ele é fundamental para a riqueza do nosso país, embora digam que a gente não gera lucro para o empregador, mas a gente gera saúde, educação, limpeza, bem-estar e repõe a força de trabalho do outro ou da outra que sai para trabalhar fora e deixa alguém cuidando dos seus bens, da sua casa, dos seus filhos, né? Até dos animais domésticos, a gente está dentro da casa, a gente está cuidando, entendeu? Então, esse trabalho é o trabalho do cuidado e que esse cuidado contribui para a economia, não só brasileira, mas mundial, onde a gente vende a nossa força de trabalho para outra pessoa. E esse trabalho tem que ser valorizado e respeitado, porque a trabalhadora doméstica, que ela sai para trabalhar em outras casas, para cuidar dos filhos dos outros, né? De outras pessoas, né? E muitas vezes ela deixa o filho dela em casa, sozinho, a vizinha olhando ou pedindo para os mais velhos, os filhos mais velhos, tomar conta do menor, que é um grande perigo e que a gente não tem políticas públicas na área de creche, de escola a tempo integral e que tem que sair para buscar o sustento e deixa os filhos pequenos com... Ao Deus dará. Ou pede uma vizinha para tomar conta, ou até a própria irmãozinha ou a irmãzinha que toma conta do menorzinho. E isso é um grande problema sério que nós enfrentamos. Estamos lá. Legenda Adriana Zanotto